Recebendo aqui os troféus dos nossos patrocinadores Recebendo aqui os troféus da equipe Partiu Corrida Foto, 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 foto Agora sim, obrigado meninos Obrigado meninos Agora a categoria é Feminina, 60 a 99 anos Acima dos 60 anos Em terceiro lugar ficou ela Que já está aqui posicionadinha Katia Malakia Com 41 minutos e 4 segundos Em segundo lugar Lindinalva Maria Carravedo Com 35 minutos e 44 segundos Cadê a Lindinalva? Está vindo ali E em primeiro lugar Com 34 minutos e 46 segundos Jessi Carvalho Pérez Muito bem O nosso pódio de 60 a 99 anos Está aqui posicionado Feminino As meninas já estão Vai na Jessi Grande Jessi Da cidade de Menezes É de Menezes E recebam o troféu Recebam As nossas lembranças E recebam As palmas da galera Obrigado meninas Obrigado meninas Obrigado Cadê a foto? Mais foto Quero mais foto Foto, foto Quero mais foto Foto, foto Que coisa linda Obrigado meninas Agora nós vamos para a categoria masculina 60 a 99 anos Em terceiro lugar Com 29 minutos e 19 segundos Marcel Francisco da Silva Cadê o Marcel? Aê Marcel Em segundo lugar Com 27 minutos e 8 segundos Lauro Moreira de Sousa Cadê o Lauro? Aqui o Lauro E em primeiro lugar Com 26 minutos e 48 segundos Gilberto Pedroso Ramon De Piracicaba Tem um de Muzambinho Laura de Muzambinho Gilberto de Piracicaba E o Marcel de Nimeira Recebendo agora os troféus Dos nossos patrocinadores Aqui o JFM Construtora Da equipe Partiu Corrida E vai receber também As palmas da galera Hora da foto Foto, 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 foto Troféuzinho para troféuzinho Para cima Troféuzinho Voto Obrigado meninos Muito obrigado Aos nossos Ao nosso pódium 60 a mais Obrigado hein Galera aqui Agora nós vamos para o atleta Vamos para a atleta Da cidade de Olambra A Olambrense Com o melhor tempo Vai receber o que aqui? Deixa eu ver Qual vai ser o prêmio Qual vai ser o prêmio Para a Olambrense Qual vai ser o prêmio Para a Olambrense Mais bem colocada Vai ser uma cesta linda Para a JFM Construtora A Olambrense Mais Com o melhor tempo Foi Ela já esteve aqui Carolina Rana A Bevieira Com 20 Com 30 minutos E 14 segundos A Carolina É a Olambrense Mais bem colocada Pode subir o pódio Primeiro colocado E vai receber aqui Das mãos Da JFM Construtora Olha que prêmio Maravilhoso Uma cesta maravilhosa Ela é a Olambrense Com o melhor tempo Cadê as palmas da galera? Ele tem Fortu, fortu, fortu Vai solta aí Vai solta aí Vai solta Aí Carolina Parabéns Carolina E o Olambrense O Olambrense Com o melhor tempo Foi o atleta Denilson José Gomes Cadê o Denilson? Atleta Denilson José Gomes Com 25 minutos e 40 Ele é o Olambrense Com o melhor tempo Cadê o Denilson? Denilson Denilson José Gomes Então o pessoal vai ter que ver Certinho Tá bom? Parabéns Muito bem Enquanto isso Não, beleza Então olha Então é o Denilson Mind mistake Mind mistake Nós vamos Verificar na cronometragem E depois vai ser entregue Então Larga aí Senão vai cruzar o seu braço Vamos então para o outro prêmio É o prêmio de Maior equipe Eu acho que tá bom Mas o cuidado Pra você Depois não ficar bravo comigo Aí eu não falo o nome Vocês ficam bravos Não vai criar Estrutativa A maior equipe É a equipe Juno O E.T. Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem cedendo ali Espera o E.T. subir Olha lá Tem até o D.L.I. Lembra, a maior equipe foi a equipe Jurelis. Não pula, pelo amor de Deus. Não pula, não pula. O Augusto, vem cá Augusto. Só não pula, Augusto. Não vai pular. Olha lá, a equipe Jurelis recebendo aqui, ó. Recebendo o troféu. Mas calma que vocês não receberem o troféu ainda. Espera aqui em próximo momento. A Lindy Nova está subindo agora. Calma aí, cuidado com a Lindy Nova aí. Não pula. Não pula aí, pelo amor de Deus. Agora recebendo o troféu. A equipe, maior equipe da corrida turística, Doração! Jurelis! 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 Junéves, 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 Junéves! Ó o meu da um cara aqui, o que acontece? Marabéns, equipe Junéves! Aí, hein? Que beleza, hein? Maravilha! Vocês são nota mil, hein? Obrigado! Aqui vai virar um duelo, né, de quem falar mais alto. Eu tô aí, ô o cara lá. Vai fazer disputa de beatbox. Eu vou fazer... Vai, faz isso agora, né? Agora vem dele lá. Batalha de rima. Quem fala mais alto é o cara lá do lado. Ô, equipe Junéves, cuidado! O corredor, ele tá correndo até agora. Eu vendo ele tá largado. Galera aqui da equipe Junéves, parabéns. A todos vocês que participaram da nossa corrida turística de Olambra. Grande Alessandra Carati. Queria mandar um abraço pra minha amiga. A minha amiga, minha querida diretora de Turismo e Cultura aqui da Prefeitura de Olambra. Alessandra Carati é a diretora mais bonita que eu já conheci na minha vida.